Sentindo a onda bater, yeah Redcunch e o isqueiro Faz o curar o dia inteiro, yeah Uh, uh, uh Tomando do pé Take my hand I'll let the show you when you're on Take my hand And let me show you who you are Take my hand And let me show you who you are Me desculpa mãe Não virei advogado Não ando engravatado Eu ando todo largado Me desculpa mãe Também não virei doutor Mas eu tenho meu valor Sou o melhor cedo Yeah, 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 yeah E no passado eu vi Desacreditarem de mim Falaram que eu não era bom Que era melhor eu parar Eu sou mais um MC Que não pensou em desistir Que fez esses brincos assistir A minha vitória chegou Desculpa mãe Não virei advogado Não ando engravatado Tá subindo o meu no lar Brincando com a me lançar Vem em mim Descender subindo, vem em mim Yeah, yeah, yeah Baby solta Vem jogando pote a pata Zambi na barola Brincando com a me lançar Vem em mim Descender subindo, mas não era um sonho Toda era real DJ Lucas Beat Quando toco seus lábios giram o mundo Quando toco seus lábios giram o mundo Quando toco seus lábios giram o mundo Eu mando nós vai multiplicando Nos trapo Volta o forte e malando Arrasta pra cima Arrasta pra cima Dizem que me superou Deu a volta pro cima E quer saber da minha vida DJ Lucas Beat Arrasta pra cima Dizem que me superou Deu a volta pro cima E quer saber da minha vida Arrasta pra cima Dizem que me superou Deu a volta pro cima E quer saber da minha vida Arrasta pra cima Dizem que me superou E quer saber a minha vida Dizem que me superou G الصabe Dizem que me superou Por favor Transcrição e Legendas Pedro Negri